Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, é isso mesmo. Hoje vamos falar com o Papai do Céu antes de começar a nossa aula. Então, fecha o olhinho, fecha a sua mãozinha e vamos agradecer ao Papai do Céu. Papai do Céu, eu te agradeço por mais um dia e peço que o Senhor abençoe. Abençoe a minha família, a minha escola, o meu coleguinha e todos os crianças do mundo, Papai do Céu. Em nome do Senhor Jesus, amém! Obrigada, Deus, que você é meu amigão! E aí, vocês querem cantar? Vamos cantar? Então vamos lá! E hoje, nós vamos trabalhar. Quantos aninhos você tem? Será que você tem um aninho? Ou você tem dois? Hum, quem sabe três? Isto mesmo. Quantos aninhos você tem? Aqui, eu tenho um aninho, ó, um de um aninho. Aqui, eu tenho dois, então, ó, dois dedinhos para representar o número dois. Aqui, eu tenho três, então você vai fazer, ó, três dedinhos, ó, um, dois, três. Então, você tem três aninhos. Então, na sua atividade em folha, você vai colocar três velhinhas, isso mesmo, vai colocar três velhinhas. E depois, você vai, ó, levar e vai circular o número três ou o número correspondente à sua idade. Capricha, tá certo? Faz tudo bem lindo. Ao representar a atividade, você vai dar uma pausa, vai descansar um pouquinho, vai tomar uma água, vai ao banheiro ou pode lanchar, tá certo? Porque daqui a pouco, nós temos mais. Tchau, crianças! E aí, descansaram? Estão preparados para a nossa segunda aulinha? E a nossa aulinha de hoje, né, sempre foi a isso mesmo. Mas antes, vamos cantar uma musiquinha? Será que vocês conhecem essa musiquinha? Então, vamos lá! Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos, isto mesmo! Vamos contar com a viaval? Vamos lá! Um, dois, três Três, três patinhos E aqui, vamos descobrir qual é o número três Vamos lá, quanta quanta é a vaga? O zero, né? Então, vamos lá! Um, dois, três, isto mesmo, isto aqui é o três Três de três, ó, três patinhos E agora, vamos para a nossa atividade Isto mesmo! Vamos lá! E na nossa atividade, a tela vai baixo para vocês Vamos trabalhar a quantidade, isto mesmo Quanto é que corresponde ao número um, ao número dois e ao número três? Vamos levar ele ao seu conjunto correspondente Então, vamos lá! O número um, eu preciso ligar para levar o número um Até o conjunto que é o número um Que é uma unidade, isto mesmo! Aí, eu vou levar óculos até ele O número dois, eu preciso levar para o conjunto que tem duas unidades Uma, duas, isto mesmo! Leva até o conjunto que é o número dois Agora, o número três, eu preciso levar ele Até o conjunto que tem três unidades Aí, você vai lá e leva óculos até a unidade três Feito isso, você vai agora pintar com o giz de cera vermelho Os quadrinhos correspondente ao numeral, isto mesmo O número três vai pintar três quadrinhos O número um vai pintar apenas um quadrinho E o número dois vai pintar dois quadrinhos Feita a sua atividade Parabéns, meu amor! Você está, óbvio, parabéns! Agora, vamos dar uma pausinha Por quê? Agora, vamos dançar Porque hoje é sexta-feira, dia de alegria! E vamos finalizar nossa semana com a bandinha Com a nossa bandinha Vai ser bem divertido Então, você pega aí a tampa da panela da mamãe A colher que você come no seu almoço Para cantarmos e fazer muito barulho Vamos lá? Vamos lá! Fui na loja do mestre André Vai olê, vai olê, vai olê Foi na loja do mestre André Fui na loja do mestre André E comprei um pandeirinho Do meu pandeirinho Do meu pandeirinho Vai olê, vai olê Vai olê, vai olê Fui na loja do mestre André Fui na loja do mestre André E comprei uma pautinha Minha pautinha Minha pautinha Vai olê, vai olê Fui na loja do mestre André Vai olê, vai olê Fui na loja do mestre André E aí? Gostaram? Foi legal? Então, meus amores, por hoje, até a próxima semana. Bom final de semana para vocês. Um monte de beijo e um monte de abraço. Fiquem todos com Deus.